Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência. Mas antes, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar estudando em exame de suficiência e estar se dando bem na carreira. Meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade.tv O meu e-mail é contabilidade.tv.br.hotmail.com Pode estar entrando em contato. A questão de hoje é a questão número 8, que é na segunda prova do ano de 2013, para bacharel. O assunto é contabilidade geral. Vamos resolver ela aí juntos. 8. Assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza devedora, passíveis de integrar o ativo de uma empresa comercial. Aí temos quatro alternativas. Vai ter a letra A, letra D de dado. Temos que você está encontrando a alternativa correta. A alternativa correta é aquela alternativa que tem contas de natureza devedora que ficam no ativo de uma empresa comercial. Vamos estar analisando aí, passo a passo, cada uma delas. Na letra A, temos adiantamento a clientes, provisão para riscos fiscais, credores por financiamentos, imposto de renda, incidentes sobre salários. Bom, a gente tem que estar conhecendo aqui que provisões para riscos fiscais, como o próprio nome indica, ela é uma conta do passivo. Lembre-se que ela não exige sem provisão no ativo, apenas no passivo. Todas as provisões não são credoras. Elas passam ali no ativo como redutoras, como retificadoras, mas elas têm natureza credora. Portanto, aí, provisões para riscos fiscais já é suficiente para a gente poder estar eliminando, afinal, ela é uma conta de natureza credora, não de devedora. Vamos ver aqui na letra B. Ágil na emissão de ações, alienação de bônus de subscrição, doações e subvenções para investimentos, reserva de incentivos fiscais. Bom, ágil na emissão de ações, alienação de bônus de subscrição e reserva de incentivos fiscais são contas credoras, elas ficam lá no patrimônio líquido. E doações e subvenções para investimentos é contas credoras de resultado. Sendo assim, a alternativa B está errada também. Vamos analisar a letra C. Depósitos restituíveis, valores vinculados, depósito a prazo fixo, prêmios de seguros a apropriar, comissões e prêmios pagos antecipadamente. Correto, né? Todas as contas listadas dessa alternativa, elas são devedoras. Todas elas ficam no ativo. Tem natureza devedora, figura no ativo. Sendo assim o gabarito da resposta. O gabarito é a letra C, né? De contabilidade, de corintes. Vamos analisar a letra D aqui. A letra D tem perdas estimadas na realização de créditos, perdas por redução ao valor de mercado, ajuste ao valor presente de clientes e deprecição acumulada. Bom, deprecição acumulada aqui logo de cara já elimina, né? Ela é uma conta credora, apesar que ela aparece no ativo, né? Retificando, ela é credora, tem natureza credora. E a gente está procurando contas devedoras que figuram no ativo. Sendo assim, a gente pode estar eliminando a letra D também. Só sobra aí a letra C. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês mandem um e-mail aí para o ContabilidadeTV, arrobao.com, vou ter mais prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para ter estudado para o exame de suficiência e também na carreira de contador. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço. Valeu.